A prisão costuma ter uns bloqueadores aí... Família, aqui que tá rolando é o Kono, tô aqui primeiro por agradecer todos esses momentos que a gente viveu aí, foram fodas, cada detalhe, cada momento, eu acho que eu tô caindo da melhor forma possível, feliz, grato, e, mano, cada momento vai ser inesquecível pra mim, cês são fodas pra caralho, e eu não me arrependo em hora alguma de nada que eu fiz, porque cês são diferenciados, mano, eu amo cês pra caralho, cuida de todo mundo aí que tá por vir, juízo, cês são fodas. Porra, tua despedida fez cair minha ficha, realmente é pra sempre, né, mano? É, mano, essa daí eu cheguei a mostrar nada, mano. A segunda parte, mata todo mundo que tá de refém e grava. Pode ligar agora? Seja. Pode. E se minha filha não tiver, mano, eu vou ficar com a maior cana de xereco. Mas tá com o V, cara. Ano, a tua filha. F, chate. Oi, papai, meu amor. Oi, filha, tá bem? Eu tô aqui na piscina, casa. Onde você tá? Tá curtindo a piscininha? Eu tô. Hoje eu passei o dia sozinha, muito triste. Eu acho que os títulos estavam todo mundo muito ocupados e eu fui andar a vovó hoje. Nossa, filha. Mas deixa eu te perguntar, o pessoal tá te dando atenção ou não? Tá, todo mundo. E eu arrumei a casa todinha. Quando você chegar o trabalho, você vê. Tá. Deixa eu te falar. Ela agora deu velho. Quem você acha que tá mais ficando com você esses dias? Depois da pudim? É. Alguém que cuida de você. A titia Didi cuida muito. Ela titia Nala. Tá. É que você vai ter que dar um abraço muito forte nela e na tia Nara, porque você não vai me ver tão cedo. Eu vou ter que fazer uma viagem pra muito longe e eu acho que a gente vai se ver muito pouco, entendeu? Mas? A tia Nara também já foi de perfeição. E você não veio nem dar pedido ela? A tia Nara não vai ver a tia Nara mais não. Você vai ficar só com a tia Didi mesmo. Só com a tia Didi. E por que, papai? Você vai pra onde? É que eu tenho que fazer uma viagem pra muito longe, entendeu? E você não vai nunca mais voltar? Eu posso voltar, mas é porque é muito difícil, entendeu? Onde você tá agora? Eu queria dar um abraço a você. É que você não pode dar esse abraço, entendeu, filho? Senão, eu juro que eu deixava. O papai tá muito longe? Tô muito longe já. É que o celular tava sem sinal, entendeu? E o que aconteceu? Você não pode ver eu e você vai embora agora. É que assim, quando você faz coisa errada, igual eu faço na escola, você tem que ficar no lugar, entendeu? E eu fiz muita coisa certa, só que eu fiz umas coisinhas erradas também que eu tenho que ficar um tempo, né, viajando. Não, papai, eu não queria que você fosse embora, não. Mas assim, eu fiquei sabendo que a gente vai poder se ver, tem visita, tem um tanto de coisa, viu? A titia, você pede a titia Didi levar eu visitar você, dá o abraço, o selo, meu papai? E quem pode, papai? Só você, pode falar, alguém levar eu. Tá bom, então eu vou visitar você e eu vou levar o bolinho, tá bom? Vou ter que comer muito. Tá bom, te amo. Te amo, papai, eu crescer, quero ser muito igual a você, viu? Não, não fica igual eu não, filha, pelo amor de Deus. Eu vou ser sim, papai. Ela vem também, já trago o bolinho de você, viu? Um beijo. Uma mulher linda, né? Um beijo, te amo. Fala, Capudinho, que eu amo ela. Tá bom, um beijo. Beijo. Pô, acho que é isso que é. Me devolve aqui? Posso mandar só um áudio pra minha gata? Próxima visita. É que eu gosto de mulher também, aí eu fico um pouco comovida. A próxima visita. A gente fez um treino de plano e eles estão cobrando o meu celular, então acho que a gente vai poder se ver em breve, mas não era assim que queria que acabasse, mas... Se for mandar áudio, tem que falar pra todo mundo ouvir. Pô, vou mandar dois então, estourei. Já mandou um. Vida, o maior problema de tudo é que eu achei que assim, se eu fosse preso eu não ia te ver nunca mais, tá ligado? Só que eu fiquei sabendo que pode ser que eu te veja assim, com as vezes, com umas visitas, mas não é isso que eu quero pra você não. Não, então assim, se você quiser terminar comigo, manda em áudio aí, que aí eu já meio que fico preparado. Mas é porque eu gosto demais de você. Não vou mandar pro seu celular. Pô, não posso ter direito a uma ligação não, manda em dois áudios também, mano. Toma, pega o celular aqui que se ela mandar áudio eu nunca vou ver, se ela fizer alguma coisa é traição, fica nem sabia. Calma, 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 dá aqui pra mim. Chamou de vida, não lembro não. Vida foi bem comprometedora. Pô, não pode ter direito a uma ligação não? Uma ligação não consegui fazer. Conhecendo vocês, vocês vão encontrar todo mundo aí em breve aí. Acho que é isso, coronel. Solta o rapaz aí, ó. Vamos lá pra recepcionar os abraços lá, mano. Cidadão, Jimicioso Silva, nacional, escrito no passaporte de número 31. Nacional, Conor de Geras Scott. Escrito no passaporte 1724. Os senhores estão sentenciados à reclusão perpétua pelo Supremo Tribunal de Justiça contados a partir desse momento assinado o documento. Tenha uma boa estadia do resto de vida que vocês têm na cadeia. Vou sentir falta em vocês, rapaziada. Pode ficar tranquilo. Eu nem tenho de dar uma ameaça. Nossa! É? 99 milhões de meses, você nem lembra. Bora, chat. Quem puder fazer a boa do sub aí, mano. 14. Vamos lá. Mas tu chegou agora, como tu acelerou a 14? Primeiro que vamos chegando falando baixo na minha prisão. Todo mundo com a mão por alta. Calma aí, calma aí. Só pra me ordenar no local aí. Vai, por gentileza, pessoal. Levanta a mão, por favor. Ah, não é possível. Caralho, não aguento. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou...